Uma agenda cheia de compromissos que já começou no sábado de manhã. O incentivo ao Terço dos Homens foi uma das inúmeras ações realizadas pelos padres que permaneceram por 10 anos à frente da paróquia de São Sebastião. E claro que o último encontro seria marcado por homenagens. As orações foram realizadas no estacionamento da Loja 1 do Serra Azul Supermercados. Em nome do Terço dos Homens, Mãe Admirável, Conte Simão e Padre Aquimero, eu queria apenas em nome de todos agradecer esses 10 anos que vocês ficaram aqui, tanto apoio que vocês deu para nós. E quando o Filho de Deus é chamado para se tornar padre, essa pessoa precisa estar de mente e coração abertos para abraçar o ministério, como fizeram os profetas, se desprendendo do todo tipo de vaidade, dedicando-se totalmente a Cristo e aos irmãos. Os senhores são e serão sempre lembrados com todo o nosso carinho pela proximidade com as pessoas, por terem feito das igrejas um lugar de se ir com vontade e voltar para casa de coração leve. E agradecer os dois padres que estão indo para uma nova missão, agradecer por tudo aqui em Andradas. E tenho certeza que eles conseguiram gravar o nome deles na cidade, gravar o nome deles no coração de cada um. Depois do Terço, as homenagens foram feitas pelos grupos de catequese, um café da manhã especial com a presença das crianças e das famílias. Cônego Simão sempre esteve envolvido com os pequenos, assim como Jesus. Vinde a mim as criancinhas, porque delas será o reino dos céus. Todos fizeram questão de abraçá-lo e tirar fotos, momentos de muita emoção, que com certeza ficarão na lembrança de todos. No domingo, a Igreja Matriz ficou lotada para a missa em ação de graças. Cônego Simão e Padre Arquimedes celebraram a última missa como membros da paróquia de São Sebastião. E a despedida teve a presença de pessoas queridas, de amigos que fizeram durante a trajetória no município, de fiéis que ouviram seus conselhos, de pastores de outras denominações religiosas, que os acolheram e foram acolhidos. O quanto vocês dois são amados aqui em Andradas, que esta amizade perdurará para sempre. Nossa paróquia e nossas casas estarão sempre de portas abertas para recebê-los. Quando vocês chegaram para esta cidade, vocês chegaram também com este amor. Vocês puderam irradiar este amor. Nós fomos amados. Nós evangélicos, católicos, espíritas, não importa. Nós fomos amados por vocês. A saudade é algo que às vezes incomoda, mas é o sinal de que nós amamos as pessoas com as quais nós convivemos. Jesus Cristo, em um determinado momento da vida dele, os apóstolos foram até ele e falaram, olha, todo mundo está te procurando, não sei o quê, e querem te ver. Ele falou assim, eu preciso ir pregar em outros lugares. Me parece que encaixa bem nessa nossa saída. Nós sentimos também esse desafio de precisarmos nos desinstalar e irmos a outros lugares. Após a missa, também teve homenagem da Pastoral da Comunicação, que produziu um vídeo contando toda a história e conquistas em Andradas. Diversas pessoas participaram, com depoimentos e relatos, de momentos que vivenciaram ao lado dos padres. Jesus fala assim para a gente que a gente deve ir para outras aldeias e outros povoados. Essa é a nossa missão, de levar essa alegria para todos os cristãos, todos que estão necessitados, né? E o Cônico de Simão foi agraciado com esse dom, o dom da alegria. Não tem como falar assim, ser emocionado, Padre Arquimedes. Tudo que ele nos ensina, quando ele fica sem falar e já está nos ensinando, né? Com as suas atitudes, com os seus gestos. Me ensinou muito e ensinou muita gente também a amar no silêncio. Sinceramente, a gente não tem nem palavra para agradecer tudo o que eles foram para a gente. Não só assim como ser humano, amigo da gente, prestativo, tudo o que a gente precisava, a gente estava ali. Muitas vezes eu precisei de um conselho, eu fui lá, eles foram prontos para me atender. Mas, como se diz, Deus chamou eles em outro lugar, nós temos que aceitar, né? A partir desta terça-feira, Cônico Simão e Padre Arquimedes assumem os trabalhos nas paróquias de Ouro Fino. Que Deus os abençoe nessa nova fase. Andradas vai sentir saudades. Eu desejo perseverança, paz, eu desejo tudo de bom, também para os padres que vão assumir aqui a nova missão, né? A paróquia, o Cônico Mauro, o Padre Lucas, que vem para cá também com boa vontade, com o desejo de servir o povo de Deus que está aqui. E a minha palavra é gratidão, gratidão, gratidão. Alegria, alegria, alegria por tudo o que eu vivi aqui. E perdão se não correspondia àquilo que muitos esperavam. Deus abençoe o povo de Deus de Andradas. A vida sempre, ela pede, ela pede novidade. Não novidade pela novidade, mas ela pede novidade como um certo desafio, né? É uma certa tarefa a ser cumprida. E para quem tem fé, sabe o que isso significa, né? De levar a mensagem do bem, da paz, do amor, da solidariedade, do evangelho a todos os lugares. O Pai trabalhar na Mestre não matou, Cristo também chegou para nos dar, não vem a medo de evangelizar. Viva a Pabra e Simão! Viva! Viva a Pabra e Simão! Viva! Amigos para sempre!